Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso novo projeto Oração da Manhã, os 5 minutos de cura interior. No vídeo passado, nós encerramos as nossas orações sobre a cura das alterações de humor ou estado de espírito, rezando pela ansiedade. A partir de agora, vamos começar a rezar pelas alterações das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Neste primeiro vídeo, deste grupo de orações que vamos fazer, queremos rezar pela cura da fobia. A fobia é um medo exagerado, desproporcional, incompatível com as possibilidades de perigo real que nos são oferecidas. A pessoa que tem fobia sente um medo terrível, desproporcional, de coisas simples como entrar num elevador, ou de pequenos animais como barata, sapo, cachorro, gato, etc. É um medo tão grande que a pessoa começa a passar mal, sentir tontura, suar excessivamente, sentir o coração disparado, falta de ar, dentre outros sintomas. Hoje, nós vamos rezar pela cura da fobia, com base no Salmo 55. Sem demora, vamos à passagem bíblica de hoje. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo. E o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Eu, porém, invoco a Deus e o Senhor me salva. De tarde pela manhã e ao meio-dia eu me queixo gemendo. Salmo 55 Oremos Senhor Jesus Cristo Pelos méritos da tua paixão, morte e ressurreição Nós hoje mais uma vez Nos colocamos diante da tua presença Para consagrar a ti o nosso coração E apresentar Todos esses medos exagerados Desproporcionais Esses medos até Incontroláveis Pelos quais nós passamos No decorrer da nossa vida Hoje queremos renunciar a esses medos, Jesus Queremos pedir que o Senhor venha arrancar do nosso coração Todos esses medos que nos atrapalham De viver com tranquilidade e com serenidade neste mundo Leva embora, Senhor Esse medo desproporcional E também os sintomas que o acompanham Essas tonturas Esse suor excessivo Essa taquicardia Essa falta de ar Leva embora, Senhor Essa inquietação Esse desespero Que a fobia gera em nós Queremos como salmista Reconhecer que É o Senhor que nos salva É o Senhor quem nos defende É o Senhor que nos liberta de todo o mal E por isso Não precisamos ter medo Pela manhã Ao meio-dia E até mesmo à noite Nós sabemos Que estamos debaixo Da proteção do Senhor Se o Senhor Jesus é por nós Quem poderá ser contra nós? Se o Senhor Jesus está do nosso lado Quem se colocará a nosso desfavor? Por isso a Jesus pedimos Dá-nos a Tua bênção E que essa bênção possa expulsar Todo o medo e fobia Do nosso coração Desça sobre nós Desça sobre o nosso coração Amedrontado A bênção desse Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém O que é Pai, Filho e Espírito Santo